Olha só essas três maravilhas, aí é um passo a passo. Oi galera, esses são os trabalhos da minha amiga Keila. Ela tem um negócio próprio, desde sempre se virou fazendo seus doces. Isso é só um pouquinho do trabalho dela, que ela arrasa. Nesse vídeo vai aparecer três modelos de bolo, três decorações diferentes. E ela não para por aí, esse é só um dos trabalhos que ela faz. Mas ela trabalha com várias variedades, de salgados, de doces, de tudo. Então, se você passar aqui pela região, não esqueça de vir fazer sua encomenda com a nossa amiga Keila Campos. Pense numa decoradora, ela arrasa sempre. Sempre com amor, sempre com carinho, sempre com muita dedicação. O respeito que ela tem, o cuidado que ela tem com cada encomenda, é de extrema paixão mesmo. Ela ama sempre fazer os mimos, ela ama cuidar, ela ama fazer o seu trabalho e faz bem feito. Aí é uma amostra do trabalho que ela realiza. Gente, é um mais lindo do outro. Então, se você deseja ter um bolo caprichado e delicioso, não perca tempo. Aqui com a nossa amiga Keila Campos, temos os melhores bolos do momento. É só escolher a decoração que ela vai caprichar. Sem falar na qualidade. Gente, é delicioso. Eu falo porque eu já experimentei. Então, beijos. Se vim, podem encomendar aquela entrega em qualquer lugar. Eita, gente. Ela arrasa. Super comédia. Uma amigona. É só uma amigona.